Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lucas, sou professor aqui na ConSchool nos cursos de Marketing Digital e Redes Sociais. Hoje eu trouxe para você 5 dicas que vão melhorar bastante o alcance das suas publicações. Primeira dica é simples, traga imagens nos seus posts. Toda vez que você pensar em postar um status simples, pense em uma imagem para atrelar a esse post. Vai melhorar muito o seu alcance. Depois disso, você precisa pensar nas cores dessa imagem. Sempre opte por cores vibrantes e que chamem a atenção na timeline das pessoas. Você também pode usar o vídeo, que é um formato que tem uma entrega muito legal nas redes sociais, pode trazer mais movimento para a sua página e a sua audiência vai crescer bem mais. Toda vez que for postar uma imagem, dá uma olhadinha se você não está postando muito texto junto com ela. Não só na legenda, mas também na arte. Toda vez que você coloca muito texto na arte, sua página fica parecendo aqueles catálogos que não vai ser tão legal. A última dica é sobre impulsionamento de post. Nas redes sociais você consegue segmentar um público e investindo uma graninha, você ainda consegue alcançar muito mais gente. Para descobrir como você pega essas dicas e aplica na prática e também para como entender como você vai patrocinar esse conteúdo, vem aqui na ComSchool, confere nossos cursos que tem muito conteúdo bacana para você. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!